Oi galera, hoje eu vou vos ensinar a desinstalar qualquer aplicativo do sistema. Bom, vamos lá ver. Vamos lá ver algum aplicativo aqui do sistema que queramos desinstalar aqui através mesmo do desinstalador de aplicações do seu celular. Vamos lá procurar algum aplicativo aqui. Deixa eu ver, esse aqui é o navegador aqui. Como vocês podem ver, a opção de desativar está oculta. Então, o que fazer? Vamos lá sair. Vamos entrar aqui no Link 2 SD, melhor dizendo. Aqui, nós vamos entrar... Um momento. Nós vamos entrar aqui nos aplicativos do sistema. E vamos procurar lá esse aplicativo. O navegador. Encontrar, vamos dar em... Desinstalar. Vamos ver se com esse aplicativo é possível desinstalar. A operação foi realizada com sucesso. Então, como podemos ver, já foi desinstalar esse aplicativo. Vamos lá confirmar. Como podemos ver, o aplicativo navegador está mais no celular. Bom, é isso aí, galera. Espero ter vos ajudado. Deem aqui um like, que vai me ajudar muito. E se inscrevam no canal. Valeu aí. Obrigado. Até mais. E aí Obrigado.